TV PONTUAL, CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ Na quinta-feira, pesquisa de intenções de votos para governador de Goiás, realizada pelo Instituto Real Time Big Data. O estudo, feito entre os dias 2 e 3 de outubro, ouviu 5 mil pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento aponta que o senador, Ronaldo Caiado, do Democratas, segue na liderança isolada da corrida pelo Palácio das Esmeraldas, com 48% das intenções de votos. O governador José Ellington, do PSDB, está na segunda posição, com 14%, e Daniel Vilela, do MDB, na terceira colocação, com 11%. Em quarto lugar, aparece Kátia Maria, do PT, que tem 5%, seguida de Wesley Garcia, do PSOL, que registra 1%. Os entrevistados que disseram que votarão em branco, nulo ou que não vão votar, somam 9%, e os indecisos são 12% dos entrevistados. Esses números são de pesquisa estimulada, que é quando uma lista com o nome dos candidatos é mostrada para o eleitor. A TV Record não divulgou os dados da pesquisa espontânea, cenário em que a relação dos candidatos não é apresentada ao pesquisado. Em relação à última pesquisa do mesmo instituto divulgada pela TV Record, Ronaldo Caiado cresceu 5 pontos percentuais. Daniel Vilela aumentou 1 ponto percentual e José Ellington caiu 4 pontos percentuais. Os números da disputa para o Senado não foram divulgados pela emissora. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número GO 01729 barra 2018. Informa Gerson Santos. Legenda Adriana Zanotto